Salve, salve reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu joguei o Fall Guys aí, galera, nova temporada chegou. Chegou ele para o Playstation 5 aí, né, optimizado para o Playstation 5. E eu joguei aqui no Playstation 5 pra vocês verem como que tá o gráfico, como que tá tudo aí. Tá rodando 60 FPS, tá, se eu não me engano aí, eles publicaram lá também no site deles. Mas o jogo tá bem bonito, galera, tá rodando lisinho, tá da hora, hein. Então vamos lá pra partida, beleza? É isso aí, galera, estamos aqui no Fall Guys, no Playstation 5. E aqui, galera, nós estamos no novo modo, acho que é dia nas corridas solo, se não me engano. Apareceu hoje esse modo, tá? Fazer uma partida aqui, vamos ver se eu vou ganhar, não tenho certeza. Vamos lá. É, eu acho que é novo esse modo, não sei. Mas vamos lá, né, vamos ver se nós... Consegue chegar aqui, velho. Passamos aqui, estamos indo bem por enquanto, né. Ah, mano, só foi... Véi, só foi eu fechar a boca e eu caí, velho. Meu Deus, mano, é muito azar. Passar aqui pelo cantinho. Olha, quase, mano. Sai, rapaz, pode pular aqui, senão você vai me derrubar aqui, rapaz. Ai, 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 não. Droga. Ah, mano, só foi eu falar que eu estava indo bem, eu comecei ir mal. Oxê. Ai, o cara é pro, filho. O cara é pro. Ah, não, mano. Caraca, velho, que sacanagem, mano. Pega o ar também, se joga lá na frente. Cheguei primeiro. Ah, velho, você está de sacanagem com a minha cara, velho. Se joga isso. Eu acho, eu não sei se eu consigo chegar ainda, hein. Acho que eu consigo, hein. Vamos ver. Ah, mano, eu tinha que ter se jogado, velho. Ah, não, velho, eu não vou conseguir chegar, mano. Vai, 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 vai. Você sabe que dá pra andar por esse palio? Sim. Pula. Ai. Se joga. Eu acho que eu chego, eu acho que eu chego, eu acho que eu chego. Sai, 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 sai. Ah, vou chegar. Sai, não me segura, seu safado, rapaz. Pronto, conseguimos. Eu cheguei primeiro. Nossa, eu acho que, eu achei que eu ia chegar. Eu estava preocupado. Eu estava, eu estava caindo tanto que eu achei que eu nem ia chegar. Ué, o cara passou pelo vento, o vento não jogou ele pra cima. Olha lá. Esse vento, oxe, aquele vento ali não está funcionando não, eu acho. Olha lá. Está bugado, sei lá. Era pra jogar ele pra cima, esse vento aí. Qual? Ah, esse aí é por causa da dança, né. Olha só, velho. Os caras zoando aqui na linha de chegada. Cadê? Tinha ali. Tinha ele? Tinha. Copo dois, copo dois. Deixa eu ver se tem mais alguém na linha de chegada. Tem mais lugares, ó. Três lugares pra chegar. Peraí, três. Trinta e nove, quarenta e treinta e um. É. Olha, esse joga bem alto. É porque tem o vento, tá vendo? É. Só que eu não fui pelo vento não, hein. Porque meio que trola. Tem mais duas vagas ainda, ó. É, mas olha. Não adianta, já tem dois lá. É. Tem dois esperando? Você está zoando? Tem dois lá não chegando. Nossa, e pior que se eles demorarem muito, eles perdem, né. Se eles ficarem lá muito tempo, né. Tem um tempo, eu acho, também. Tá bugado, hein. Esse aqui, o método é andar reto. Eu já joguei esse mapa, esse mapa. Tô zoando. O método não é andar reto, não. Tem que ir. Hoje também tem uma foto, você vai lá atrás e vai agarrar. Né. Olha só. Vou andar reto, confio na minha cal. Aqui você tem que ir. Ah, eu esqueci de agarrar, velho. Eu tentei agarrar, na verdade. Tem que agarrar na beiradinha. Tem que agarrar na beiradinha. Tem que agarrar na beiradinha. No de atirar lá. Que nós usando. Ah, mano. Eu passei direto, velho. É sacanagem, mano. Ai, mano. É difícil agarrar mesmo. Por que é difícil? Eu vou perder. Ah, mano. Caramba, velho. Mano, eu vou perder. Eu não sei agarrar direto. a mano pelo amor de deus é tocar indireto agarrei vai 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 agarrei não sei se eu chego em eita você não tá conseguindo agarrar vai 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 ai corre e a mão mano sou muito burro é eu passei no buraco é e a mano que sacanagem velho como assim mano e você aqui não deu não colocar para jogar de novo então galera eu entendi esse modo aqui galera é só corridas mesmo é mapa só de corridas é o dia nas corridas solo então é só corridas e solo tá esse que eu entendi agora vamos lá vai ter só mapas de corrida é legal para quem gosta de mapa de corrida eu pelo menos eu acho mais da hora os mapas de corrida também mas eu gosto dos outros também não gosto de ficar só nas corridas não vou lá na frente vai sobe 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 rapaz o cara é muito pro em passei já tô aqui né galera minha skin é de coroa né porque rei né mano ai meu deus passei tô indo bem por enquanto em é ai coisa gangorra né ai olha lá equilibra gangorra sobe 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 ahzza mamÎo coijaram muito a gangorra mano oh Ai deu ruim voiii caramba jee e eu também não o duro que você vai ficando para trás galera ó tem que ter tem que equilibrar a gangorra senão ó ó lá ó lá ficou ó eu acho que essa eu não passo é lado esquerdo aqui tá bom olha só eu equilibrei o safado do safado foi e passou na minha frente e aí tá quase mano e chá acho que eu não sei se eu chego não hein e o povo faz aí equilibrar tem uma boa olha lá equilibra agora foi da hora todo mundo ajudou a equilibrar ai 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 não a mano ai equilibre equilibra 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 a véi eu não sei se eu eu acho que eu passo também tô na linha de chegada aqui ae galera não o primeiro é mais fácil porque é muita gente vai segurando não vai brincando não olha eu tô fazendo um monte de jeito já olha ai me solta vagabundo mas esse aí é mais fácil o primeiro é mais fácil porque são tipo 40 e pouca gente vai passar mas esse tá difícil cara é porque tipo você tem que equilibrando ai os caras desequilibram você cai né é mas é porque o povo em vez de ajudar eles já querem ficar lá na ponta e esperar o resto equilibrar é passamos passamos ah esse aqui ele dá duas voltas são duas voltas também tô lá atrás mano primeiro tem um um labirinto ah tem que empurrar passei eita me derrubaram aqui me derrubaram aqui ó ah mano eu não consigo vei eita me derrubaram aqui passei 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 ai jesus nossa eita meu deus isso joga lá pra frente não eita ai deu certo isso muito obrigado joga lá pra frente espera ai isso isso primeira volta eu acho que já foi hein deixa eu ver já foi a primeira volta nele estou indo pelo meio do lado de gente meta aí reta meta aí reto meta aí reto ai trolo em esse aqui vai jogar lá pra frente aaa jogo pra trás droga, nossa, esse aqui jogava para frente esse joga para frente, né, esse joga ai mano, isso, eu acho que eu vou passar, eu vou passar, passei você já passou, você está aí ainda, tem uns que joga para trás, esse aí, né nossa, um jogo para frente, mas um jogo bem mal, esse aí joga para frente também passou também, boa, nossa senhora, nossa, olha eu perdi muito tempo nesse bagulho que vai fazendo assim, subir e descendo o que eu mais enrolei foi naquela que fica rodando assim, que daí eu ficava correndo e ele ficava tipo uma esteira rodando e o troço ficava subindo e descendo, então essa parte foi meio que eu me enrolei bora, estou na frente também eu quase não consegui passar esse passei nossa, levei uma amadeirada opa, ficou meio estranho isso aqui, hein ih, não há aqui, velho vai, 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 vai ai, tem que esperar isso aqui pula espera pula pula ai, está mais fácil você acha que não é fácil vai, 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 ae rai ok, o cara quase caiu, aqui ai, não dá, viu ai sobe, 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 eita pego, tem um artelinho aqui de chaco não mano caramba o cara tentando cortar o caminho ali não pode não vai e caramba eu acho que tô chegando o cara é pro mano a não beleza né olha mano olha só que a mano aí tirou velho caraca velho você já tá passou eu não sabia que você caísse ali se era eliminado é por causa da lama né ela mano quase que ele caiu é eu ia ver muito mano mas você viu que ele mas você viu que ele quase caiu velho aí eu vou rir o tempo nossa queria tanto que ele caísse ali mano ele passou lá nossa cara é muito sortudo mano cadê tu não vê como é que vamos ver se tu vai passar Acho que é final, só tem oito É, não é Não é corrido o final, né Agora chegou o final, galera, vamos ver se a Jéssica vai ganhar Eu já perdi lá, né, vamos ver como é que ela vai Se sair Esse mapa aqui Ele vai soltando os chãozinhos Aí vai acabando, né Aí ele tem as camadas Aí se você chegar no final e cair ali Embaixo já era Por enquanto tá safe, né Esse daí dá uma escorregadinha, não dá também? Ou não? Não, acho que não muito, né Porque tem uns que é assim, só que ele escorrega Mas esse tá de boa Por enquanto É, acho que esse jeito que você tá fazendo de ficar em um pulando, acho que é bem melhor, né Eu não caí aí, ó Esse um ali já caiu, acho Ah não, nem um eliminado ainda Tá chegando no final Achei que ele ali tá pulando em tudo Nossa, só o cara O outro não para de pular, velho Não é muito bom ficar perto deles também não, né Olha lá Eita Um já foi eliminado Eita, agora começou a complicar, hein Mas vai com calma que pode dar certo Quatro Quatro Já foi eliminado Nossa, no final Ah, você passou Ah, você ganhou Ah, boa Boa Aí sim Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse jogo ele tá gratuito pra todo mundo Esse dia mesmo ele ficou gratuito Acho que foi ontem, ontem É, ele tem pra todas as plataformas Se eu não me engano Só não pra mobile, né Mobile, a versão dele é o StumbleGuys Mas não é o mesmo produtor É outro produtor aí Mas o jogo também é da hora pra celular StumbleGuys Acho que vocês conhecem aí, beleza Mas é isso Até o próximo vídeo Valeu e fui Falou Tchau